Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, mais uma quarta-feira e, claro, dia de lançamento aqui no canal e hoje eu vou falar de The Black Keys, o álbum que saiu em abril desse ano de 2024, Ohio Players. Os Black Keys, dupla de rock formada em Akron, Ohio, no ano de 2001, pelos amigos de infância, o Dan Auerbach, na guitarra e na voz, e o Patrick Carney, na bateria. Eles começaram levando um som nos porões, tocando em bares, gravando discos independentes, até virem a luz do sol durante uma onda de renascimento do rock de garagem, lá pelo finalzinho dos anos 2000. O primeiro álbum, The Big Come Up, saiu em 2002. Dois anos depois veio o terceiro disco, Rubber Factory, muito elogiado, e a dupla conseguiu um contrato de gravação com a Nonset Records. E através dela saíram álbuns importantes como Attack and Release, de 2008, o Brothers, de 2010, muito bom, que faturou três prêmios Grammy, e o Will Camino, de 2011, que chegou ao número 2 da parada da Billboard e originou a primeira grande turnê da banda. E todos os três álbuns foram produzidos pelo Danger Mouse. Em 2014, Turn Blue tornou-se o primeiro álbum da banda a alcançar o topo da parada dos Estados Unidos, e logo após uma pausa para os integrantes se dedicarem a projetos paralelos, em 2019 eles retornaram com Let's Rock. Dois anos depois foi a vez do Delta Cream, com covers de country blues, e, em 2022, o Dropouts Boogie. E, enfim, no dia 5 de abril de 2024, o Dan e o Patrick lançaram o décimo segundo álbum do Black Keys, Ohio Players, um disco gravado em Nashville, no segundo semestre do ano passado. E um detalhe, o título, Ohio Players, tanto pode ser uma referência à cidade da dupla, como a lendária banda de mesmo nome, que gravou sucessos como Fire e Love Roller Coaster. E nesse novo trabalho, como de costume, os dois músicos tocam a maioria dos instrumentos, sei lá, de Melotron a pandeiro, além de sintetizadores e outros instrumentos de percussão. Mas o álbum conta com diversas participações, em especial as de Noel Gallagher e do Beck, cantor e compositor Beck. E talvez nestas participações esteja a riqueza e variedade de estilos presentes em Ohio Players. Do rock de garagem típico da dupla, passando por blues rock, rhythm and blues, indie rock, hip hop, funk, soul, etc, etc. Em uma reinvenção de sua sonoridade mais colorida, porém sem deixar as raízes de lado. E aqui vale a pena abrir um parêntese para falar da relação dos Black Keys com o Beck. No início dos anos 2000, quando a dupla estava ultrapassando as fronteiras de Ohio, ela foi convidada para abrir uma turnê do Beck. E tudo correu tão bem que eles decidiram, em algum momento, gravar um álbum juntos. Pode-se dizer que, sem exagero, Ohio Players é o fruto dessa ideia. O Beck está presente em sete das 14 faixas do disco. E, de fato, um álbum do Black Keys nunca soou tão parecido a um álbum do Beck. Para uma banda que já trabalhou com tanta gente de diversas vertentes, este novo trabalho é o mais colaborativo de sua carreira. E, com relação à mistura de sonoridades, teve gente que reclamou, alegando que a banda estava deixando o seu estilo clássico de lado, enquanto outros adoraram. Já eu vejo como algo realmente positivo. Eu confesso que os últimos trabalhos dos Black Keys estavam me cansando um pouco. E esse eu achei bem mais interessante. Na verdade, se você observar bem, vai sacar que o som característico deles está todo no álbum. Só que, talvez, de forma mais vibrante, talvez. Me parece que a dupla acertou ao buscar inspiração em outros artistas. Mas a verdade é que, desde que começaram a trabalhar com Danger Mouse, os amigos Dan e Patrick vêm tentando ir além das raízes do blues e do rock de garagem. E, ao mesmo tempo, valorizando mais a produção. Ao que tudo indica, os Black Keys chegaram ao ápice dessas intenções nesse álbum Ohio Players. E o back, já que eu estou falando tanto nele, já aparece na faixa de abertura. This is Nowhere, uma das grandes canções de 2024 até agora. Ela foi composta em parceria com os Black Keys. E é um brilhante mix do som da dupla com o álbum O Delay. O clássico disco que o back lançou em 1996, com direito a uma estonteante linha de baixo. E, contando com sintetizadores, backing vocals, vibrantes, palmas e um refrão esculpido para tocar nas rádios. Se estivéssemos nos anos 90, claro, talvez seja a música mais pop que os Black Keys já gravaram. A faixa seguinte, Don't Let Me Go, é um mergulho no soul dos anos 60 e 70. Faixas tão distintas, as duas, mas que se complementam perfeitamente. Beautiful People, Stay High, foi o primeiro single do disco do Ohio Players. E conta com a participação do Dan the Automator nos samples. O que lhe dá um sabor hip-hop, com uma pegada meio primal screen, por assim dizer. A linha de baixo dessa canção pode ter sido inspirada no The Ohio Players, a banda. Que eles homenagearam com o título do disco. A quarta faixa é outra que destoa de tudo até aqui. Ela se chama On The Game e conta com uma guitarra Brit Pop, meio George Harrison, que o Noel Gallagher faz. Ela foi feita assim numa gravação ao vivo, como se fosse uma jam session. E o resultado, provavelmente a melhor balada do catálogo dos Black Keys. A faixa seguinte, Melancólica, Only Love Matters, conta com os backing vocals do Noel Gallagher. E a faixa Candy and Her Friends, traz a participação de Lil Noid. Apesar de não ter sido composta pelo Beck, a faixa transita entre o delay e Midnight Vilters, com seu groove meio sinistro. Pois é, o Ohio Players poderia ter sido um álbum perdido do Beck nos anos 90. Mas a faixa seguinte é completamente diferente. I Forgot To Be Your Lover é um potente cover com uma releitura reverencial de um clássico da Stacks, escrito pelo William Bell e o Booker T. Jones. Ela foi feita em 1968, puro soul clássico, das melhores do disco, e um Black Keys de volta às origens. E o mesmo acontece na canção seguinte, Please Me, See You, I'm Satisfied, na qual a dupla se reconecta com suas raízes do blues e do rhythm and blues, com a bateria do Patrick Carney, conduzindo brilhantemente a canção. Já a faixa You Will Pay, uma coautoria com Noel Gallagher, conta com órgão e saxofones berrantes, que dão um tom de canção pop psicodélica dos anos 60. E Paper Crown, com as participações do Beck, e Juicy G nos vocais, é uma inusitada mistura e que talvez só os Black Keys sejam capazes de cometer de blues com hip-hop. Em Live Till I Die, a dupla volta a combinar as suas raízes ao estilo do Beck, e eu não sei se foi impressão minha, mas essa música me lembrou bastante Cinnamon Girl, do Neil Young. E o álbum se encaminha para o fim com Read and Whip, meio surf music, meio western, espaguete, uma boa e provável trilha para um filme do Quentin Parantino. Já a faixa Fever Tree é um rock retrô com uma letra direta que diz, tudo o que eu quero de você é tudo. E Every Time You Leave fecha os trabalhos de forma melancólica e uma parceria da banda com o Beck e o produtor Greg Kirsten, que já produziu discos do Paul McCartney, da Adele, do Foo Fighters, e do Beck também. Inclusive, o Greg era o tecladista do Beck naquela turnê que os Black Keys abriram lá no início dos anos 2000. Ou seja, tudo voltou aonde começou. E no fim das contas, apesar de tantos convidados e da ampla participação do Beck, Ohio Players acaba soando mesmo como um álbum dos Black Keys, ainda que seja um Black Keys dos anos 90, um Black Keys anacrônico, talvez, e é aí que reside toda a beleza de Ohio Players. Diga aí embaixo o que você achou do álbum e amanhã eu estou de volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Tchau, tchau!